Boa noite pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Osana Giordani. Para quem não me conhece, eu sou analista de estrutura e professor. E hoje eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta de backup, você pode fazer backup das suas máquinas virtuais. Nosso primeiro vídeo voltado a backup das nossas máquinas virtuais do Hyper-V, eu mostrei para vocês o Windows Server Backup, nativo do Windows Server, para fazer backup das suas VMs. No segundo vídeo eu mostrei o CA, ou melhor, o ArcServe, o CA ele já não é mais, então o ArcServe UDP, mostrei para vocês como é que faz a utilização dele, mostrei algumas funcionalidades e mostrando uma parte que integrava com a Azure. E agora eu vou mostrar para vocês o Vim Backup Replication versão 9.0, que é a última que saiu aí. Então eu vou mostrar para vocês como é que é simples de fazer um backup de máquina virtual com ele. Então está aqui a ferramenta, eu já cliquei aqui para iniciar, vou conectar na ferramenta. Vocês vão ver que ela tem uma cara amigável também como o ArcServe, bem simples de trabalhar. Então vamos só aguardar ele conectar. Então ele vai abrir a janela, vocês podem ver que é uma versão evaluation minha, só para teste. Então, vocês vão ver que é só para testar mesmo. Ele vai iniciar. Então está aí a ferramenta. Para quem não conhece, esse é o Vim Backup Replication, uma das ferramentas aí. Ótima ferramenta, eu vou fazer também backup de máquina virtual. Então aqui vocês podem ver que ele já cai na tela de job, né? As últimas 24 horas. Vocês podem ver que eu não fiz nada aqui ainda, né? Ele tem a barra aqui em cima de criação de job, job de replication, né? De replicação. Eu consigo fazer. Cópia, né? Também criar as cópias aqui via job. Cópia da sua VM, de arquivos, restore, importar e planejamento de failover. E aqui embaixo, tem a parte de backup replication. Backup de infraestrutura. Então aqui vocês podem ver que tem os servidores gerenciados. Então tem o Hyper-V, tem o Windows. Então aqui eu consigo adicionar. Laboratório virtual, posso colocar. One, e aí sim por diante, né? Minhas máquinas virtuais. Já tem até um Hyper-V setado aqui, ó. Ele já tá pensando lá. Ele identificou minhas máquinas. Vai conectar as informações, né? Então ele já tá mostrando quais estão ativos. Pra você adicionar aqui, na botão direito, adiciona o servidor. Você vai dar o IP dele aqui, né? Dar o next. Vou até fazer pra vocês aqui. Vou remover. Bom que vocês já... Vamos ver como é que ele faz a conexão. Vamos deixar ele fazer a remoção do integration. Ele instala o integration no meu host. Pra quem viu o UDP no último vídeo, ele não faz nenhuma instalação no host. Já o Vim faz essa instalação do Hyper-V integration. Bem simples também, ele faz tudo pra você. Eu vou fazer toda a remoção lá de dentro do meu host. É só aguardar. Então aqui, pessoal, o Vim Backup Repication, ele faz backup pra um repositório. E eu tenho a opção também de integrar a tape, tá? Do mesmo modo que o UDP faz, o Vim Backup Repication também consegue. Então aqui eu só simulando um storage aqui, uma unidade no E2. do próprio servidor, tá? Então vamos aguardar ele fazer a remoção. Enquanto ele tá removendo, eu vou pausar, assim que ele pular a etapa aqui, a gente retorna. Então aqui ele já fez a remoção dele. Clico no OK. Então eu vou em Backup Replication. Eu quero que o on-job aqui, ó. Então aqui, ó. Tem que tradicionar pelo menos um VMware ou Hyper-V, primeiramente, né? Então ele me pergunta o que eu quero. Eu quero um Hyper-V. Então pode ser um pelo SCVMM, Hyper-V cluster ou standalone. Partido de 2008, né? R2. O IP. O meu IP. Se eu quiser, se eu posso pôr aqui a descrição, não vou colocar. Ele me pergunta qual que é o tipo. Aqui vai ser um standalone. As credenciais. Eu já tenho uma credencial aqui, mas eu poderia adicionar as credenciais, tá? Porta também. Ele já vai fazer a comunicação. Detectando os componentes que já estão instalados. Aqui ele vai mostrar os jobs, né? Rodando no máximo de concorrentes, né? Então ele já viu que está instalado o transporte e o integration. Vai startar agora para mim a infraestrutura no host. Então já detectou. Criando a pasta temporária. Agora fazendo a payload do vim-transport. Instalando o pacote. Que aquela hora a gente removeu. Então só aguardar ele instalar. Vou fazer do mesmo moto. A pessoa vai pausar. Até pular para a etapa final. Então ele finalizou a instalação aqui para mim. Então fez toda a coleta aí. Avanço. Ele me dá um sumário. Finalizo. Se eu for aqui na minha infraestrutura. Eu consigo ver os stand-alones. E também consigo ver por aqui as máquinas virtuais. Então vocês vão ver que eu já tenho tudo aqui. Como eu estava dizendo. Posso adicionar tape. Adicionar o servidor de arquivos, né? E aqui é meu histórico. Então vamos lá. Para o backup e replication. Vamos no que interessa, né? Vou criar um job. Então vai ser o... HV. Backup. Opa. HV. E Hyper-V. Quais são as máquinas virtuais? Vou adicionar elas. Então ele já me mostra aqui. Vai ser essa máquina virtual. Poderia fazer as exclusões. Inclusive de discos. Né? Eu poderia selecionar os discos aqui. Então Scuse. Ou IDE. Não vou fazer exclusão nenhuma. Tá? Tá aqui. Ele faz um... Eu posso recalcular aqui. C0Q15.4. Quem acompanhou o outro vídeo. Eu errei só na hora de informar. Esse valor aqui é dentro da máquina virtual. Não é no disco em si. Tá? Então é dentro da máquina virtual. Avanço. Ele vai fazer o... Usar o proxy, né? O backup proxy. Já está... Eu vou deixar ele automático. Repositório. Né? Então eu vou escolher o repositório que eu tinha criado aqui. Eu poderia mapear. Que tal o repositório? Poderia criar esse repositório lá. Já tem. Quantidade de restore points que eu vou manter no disco. Né? Retenção, né? Vou deixar aqui só um. Porque é só um teste. Destinos secundários. Seria o que? Seria a fita, né? Consigo colocar, mandar para a fita. Aí que são configurações avançadas, né? Do backup, atenção, storage, notificações. O Hyper-V, né? Habilitar algumas opções, né? E os scripts. Padrão. Posso fazer outras opções de habilitar, né? Então aqui usando o VSS, Browsing. Que é a indexação, né? Aqui é o job. Agendar ele. Não vou fazer agendamento nenhum. Vai ser só uma vez e mando criar. Posso rodar o job assim que ele criar. Não vou mandar rodar. Vou finalizar primeiro. Então tá aí. O status dele tá como stopped. Claro. Né? Não rodei ela ainda. Então o que eu vou fazer? Vou startar o meu job. Para quem viu no C-Arc-Serve. Ou melhor, no Arc-Serve. Vocês viram que lá foi poucos minutos, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. A diferença aqui é que ele mostra o throughput. Né? Ele mostra o que que tá ocorrendo aqui. O status. Tá mostrando aqui o que que ele tá fazendo no momento. Vocês vão ver que ele vai começar a mostrar assim que iniciar o backup, né? Vamos reduzir aqui. Aqui ali tá minhas máquinas virtuais. Né? Enquanto ele não iniciou. Tá aqui ó, tá processando ainda. Vamos aguardar até ela iniciar. Máquina a ser feita o backup é essa aqui. Opa. Voltando aqui. 1%. Então ele tá fazendo o processamento da minha máquina virtual. Então ele já mostra quanto processado, lido, né? Quanto transferido. De dados. O rate dele aqui também. Estatísticas. Eu consigo ver as estatísticas por aqui também. Né? A mesma estatística também. Ok. Eu tenho um report no final, se eu quiser ver também. Então ele já tá fazendo o backup pra gente, né? Então aqui ele já mostra o throughput. Né? Então tá dando 59 MB por segundo. Já tá fazendo o backup. Então vamos aguardar aqui. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ele mostra a velocidade de transferência. Né? Via de leitura. Vocês podem ver que ele tá com 50 MB por segundo de leitura. E de velocidade ele tá a 30 MB. Tá aumentando. Tá em 11%. Já foi 2 minutos, né? Vamos aguardar. Até ele finalizar. Como aqui é um processo automático, pessoal. Não vai dar diferença. Vou dar um pause, fechando, chegando mais pro final e retorno. Então aqui, pessoal. Ele finalizou. O backup. Né? Acabou de finalizar. Então tá aí, ó. Finalizou tudo. Se eu quiser eu posso gerar um report disso. Né? Então nesse report aqui, eu consigo ver se rodou tudo certo. O tempo. Né? O horário que ele iniciou na hora que ele finalizou. Foi 5 minutos e meio. O tamanho. Né? Lidos e transferidos. O tamanho do backup. 7.3 GB. Ele teve uma compreensão de 1,5. E fez um deduplo de 4 vezes 1,5. Então ele já tava com o deduplo habilitado aqui pra mim. Né? Então tá aqui mostrando a estrutura. Se a gente entrar na nossa storage. O backup tá aqui. 7.27. Vocês viram que reduziram bastante. Quem acompanhou no ArcServo DP, eu não habilitei o deduplo. Né? Então lá não teve essa redução tão grandiosa. Mas também não ficou tão grande a máquina. Né? Mas aqui eu deixei o deduplo habilitado. Ele reduziu 4 vezes 1,5. Então eu fui pra 7 GB. Um tamanho de 50, né? Então reduziu bastante. Né? Então aqui eu fiz o relatório. Então aqui, já tenho toda a estrutura. Posso editar novamente, né? Não preciso. Não vou fazer edição nenhuma. Se eu quiser ir no histórico, tem o histórico aqui também. Né? Do backup. Consigo ver estatísticas. As estatísticas e report. Ok? Então a... Essa é a parte. Se eu quiser eu posso fazer o restore disso. Então... Se eu precisar de fazer um restore aqui. Ele me pergunta. Que era de uma VM, né? Então aqui, ó. Do backup. Então ele já me mostra aqui, ó. Que eu tenho uma... Um restore aqui. Que eu posso fazer. Posso fazer o restore no local original. Aí chamar os dados da VM. Posso colocar uma razão. Vai fazer a verificação. Então o seguinte já existe. Já pode ser deletada a infraestrutura, né? Se eu continuar, ele vai remover a máquina virtual que está lá. Então eu não vou nem continuar, né? Então é só para mostrar para vocês que é bem simples. E é muito rápido, pessoal. Tanto o ArcServe, o DP, quanto o Vim Backup, são ótimas ferramentas e rápidas. O D-dupe deles funcionam muito bem. E trabalham muito bem em conjunto com a Microsoft Hyper-V. Ambos que vocês utilizarem aí, vocês vão estar muito bem atendidos. Claro, existem outras ferramentas. Mas eu estou mostrando para vocês as duas principais ferramentas que estão aí hoje no mercado. Que são mais utilizadas para o backup de máquina virtual com o Hyper-V. Tá ok? Usa muito com o VMware também. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estava devendo isso aí para vocês. Semana que vem a gente vem com mais vídeo. Beleza? E caso vocês tenham gostado aí, não deixem de dar um like aí no vídeo, pessoal. De curtir esse vídeo. Divulguem para os amigos aí, para a turma da área de TI e de infraestrutura. Que são vídeos para ajudar vocês sempre. Tendo alguma dúvida, estou sempre à disposição. Pode deixar alguma dúvida no comentário ou me mandar. Os meus redes sociais estão aí. Facebook, Twitter, o Google e o meu site. Se você quiser saber primeiro que todo mundo do vídeo, adiciona aí o sininho aí do canal para poder avisar a vocês. E lá no meu site eu coloco posts também. Então eu coloco alguns posts lá, além de vídeos que estão aqui no canal. Então, clica lá e se inscreve lá também para receber por e-mail. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus. Sucesso sempre a todos vocês aí. E até a próxima.